Galera, estamos indo para o pesqueiro Chapadão, do Peruíbe, a escada, como que é a escada aqui, show de bola, eita o buraco, segura a farinha, bora, bora para o pesqueiro, aí Gustavo, bora, bora galera, bora para o pesqueiro, uhul, Estamos chegando aqui no pesqueiro, acabamos de encostar a moto, aqui é o local galera, tem um lago ali, outro mais para lá, outro lago aqui, cheio de lago aqui, show de bola, vai sair uns vídeos top hoje galera, aguarda aí que vai sair uns peixe bão, galera, aqui é o pesqueiro Novo Chapadão, Aqui em Peruíbe, ó, lugar lindo, ó, vou dar um 360 grau aqui para vocês, ó quantos lagos tem aqui, ó, show, 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 valeu, daqui a pouco tem peixe aqui na tela, galera, saindo uma tilápia aqui, bruta, hein, olha o tamanho da danada, Olha o tamanho, ó, 1 kg brincando aí, ó, é isso aí galera, peixe na tela, que tilápia linda, cara, ó, bruta, 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 pesqueiro Novo Chapadão, Aí meu jovem, posso filmar aí, para pôr no YouTube aí? Põe aí, não é grande não Estão pintados? Pintadinhos Olha, show de bola, hein Quase foi aqui, já Pintadinho, pô, não é para deixar Isso aqui é do Aqui, o Sozinho Já está roncando Eu gosto dele roncando Olha que peixe lindo, galera, ó Esse aqui que eu precisava, só para vocês, ó, peixe diferente Esse aí o senhor pode pescar e soltar, ô? Solta, aqui eu solto tudo Ah, isso, ó Aqui é só esporte Que risca que o senhor usa para pegar esse Esse daqui, eu não sei se foi na salsicha Ah, na salsicha Ou se foi na pele de... Aí, ó, que lindo A boca do danado É isso aí, galera, vai soltar, ó Vamos ver a soltura dele Aí, galera, aqui é onde você pode Chegar com sua família Deixar sua família à vontade aqui, ó Aqui é onde você pode almoçar Pegar suas tilápias ali Vamos pegar para eles Para eles poderem fazer o... Fazer fritinho, eles limpam, entendeu? Tudo por R$19,00 o quilo da tilápia Olha que ambiente legal A televisão Foi de bola Galera, agora estamos no lago aqui Para pegar uns peixes diferentes Pintado, tambaqui Ó, e vai ser com salsicha Marca da salsicha, eu não sei qual que é Mas é uma salsicha Tá bom, galera? Vamos para o primeiro arremesso Arremessou lá com a Boy, o Gustavo Vamos ver quem tira o dedo primeiro Então, galera, estamos aqui no pesqueiro aqui Novo Chapadão, em Peruíbe Tá, aqui, tem tambaqui Tilápia Cunaré Black Bass Craíra Em cada lago tem seus peixes aqui Se quiser vir curtir Com a sua família Ter espaço para a família Um ambiente agradável Entendeu? A família vai passeando Vai andando pelos matos aqui Vai lá nos outros pesqueiros Vai conhecer Entendeu? E tem ali a lanchonete Como você já viu Tá bom? Eu... Primeira vez que eu venho aqui Gostei do lugar Pretendo vir mais vezes Então vai ter mais vídeos aqui Desse lugar aqui pra vocês Beleza? Vamos acompanhando Quem gostar do... Desse conteúdo aí Desse vídeo aí E quem caiu de paraquedas no canal Já se inscreva no canal Pra dar aquela força aí Pro amigo aqui E deixa seu like E aquele comentário Pô, que tipo de peixe Que você gostaria de... Que eu mais insistisse em pegar Aqui nesse pesqueiro Beleza? Daí vou voltar aqui O outro dia E vou pescar aquele peixe Que vocês mais pedirem aí Rapaz, você vê o peixe aqui Encapaziada Eu tô doidinho Você vem com o que trabalhar Com esse peixe Primeira vez do pesqueiro Eita Sai do lá pra linha Dos caras lá Olha Tomando linha Rapaz Que peixe que é esse, galera? Eita Vai quebrar a minha vara Aí galera Peixe na tela Uhul É, o peixinho Será que eu vou ter que dar a volta Do pesqueiro? Não, é só Vim trabalhando ele Trabalhando ele de boa Mas quando ele chega perto Ele gosta de correr também Ó Correu pra esse lado aí o peixe Ah, ele tá aqui, ó Ah, galera Peixe na tela Show de bola Tá de olho na tua aí, Gustavo Tá chegando aqui, ó Olha que peixe que é É um pintado, galera Ó Eu tava acabando de falar pro Gustavo Que tava afim de pegar um pintado, ó Eita Aê, galera Peixe na tela Show, show, show Rapaz Que peixe lindo Gustavo, segura aí pra mim Tirar e fazer a soltura dele Olha que bicho aqui Dá trabalho, hein Couro Duro Opa Calma, pintado Vou te soltar Seguem como te pegar, cara Esse é o Um dos primeiros Primeiro pintado que eu pego na minha vida Deixa eu pegar direito aqui pra tirar uma foto A câmera deixa eu subir um pouco mais aqui Que tá Aí, show de bola Agora vai Foto tirada Aí, ó Agora vamos soltar ele Pode cair no lago, né É Só o peixe Vai pra vida Vai pra vida, garoto Tudo de boa, galera Ah, moleque Que vicié agora, hein Galera vai ter Ó a varinha aí, Gustavo Galera vai ter bastante peixe na tela Que eu tô vendo aqui Gustavo aí também, ó Atividade Acabou de fisgar o peixe Pode ver esse barulhinho do molinete, ó Quer que ele recolhe aqui, ó Não dá, rapaz Ó É por cima aí, que de mim Pegou a outra também? Pegou a outra aqui Eita Pega aí, vem Vê que é com essa aí, ó Eita Eita Deixa eu se pisar nessa aqui Oh, 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 oh Oh, galera Eita Tá cantando, galera Ó o Gustavo lá com uma É dobreu, dobreu Deixa eu apertar mais aqui Vou trazer ele agora Vamos trazer ele Eita Eita na tolinha ali, aí Tá Dobreu o Gustavo ali Espera que ele vai correr Ixi Já embolou na minha linha Já Eita 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 Segura Segura uma Vai um Passar água lá Quer que eu segura? Não vai quebrar o anzol não? Não Pode pegar Pode pegar lá Aí, galera Pacu Por baixo Essa linha é a minha Tá Vamos desembolar aqui também Dá pra não pisar na vara Aí, ó Depois, hein Olha lá Pintado Pegar o pintado agora Trazer ele pra cá Trazer ele pra décimo Não conta nada Olha, o bicho viu Cansou 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 Entra aí dentro Aê Ó O ronco do bicho Aí, galera Peixe na tela Dobreu A minha tá na água, né Deixa tu tirar aí Que o anzol tá dentro da boca dele Aí, ó Tira aqui, velho Aí dentro Aí, solto Levanta mais ele Show Vamos soltar ele lá Filma de dele soltando Foi pra vida Show de bola Vamos lá soltar Show de bola Que bola, garoto Aê Parabéns Show de bola Segura, mano Moleque Aí sim Vem, ó Peixinho Aí, Gustavo Aí, ó Galera, Gustavo Na briga com o peixe Vou colocar aqui assim Mas Esse aqui tá sem chumba Sem chumba Só ficha Olha aí, galera Gustavo brigando Com o peixe Olha ele aqui, ó Apareceu Pintado Olha lá Tadinho Deixa eu pegar lá Quebrou? Soltou na boca Quebrou? Soltou 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 da boca dele Aê, galera Peixe na tela Opa Aê, galera Peixe na tela Tucunaré Uhul Ah, moleque Meu primeiro Tucunaré, moleque Uhul Olha que lindo, cara Que coloração linda Olha, pessoal Ele na água Vamos tirar ele Tá bem na beiradinha Vamos ver se sai Aê Uhul Tirar uma foto aqui Rápido Ser rápido Primeiro Tucunaré Tá no machucar o bicho 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 Em peruíbe tem Tá no machucar o bicho Obrigado.